E motoristas que passam na estrada em Tendente Magalhães, em Vila Valqueire, na zona oeste do Rio, reclamam da nova ciclovia implantada na região. Falta de fiscalização e também de orientação no trânsito estão entre as queixas. O trânsito fica todo comprometido, porque aquela pista de lá é a pista que vem de Jacarepaguá, aqui é a pista que vem de Madureira, lá a pista que vem do Valqueire, Realengo. O que era a demanda de uns virou problema para outros. Mesmo antes de ter sido inaugurada, a ciclofaixa da Intendente Magalhães já vem causando polêmica. Nesta terça, uma equipe contratada pela Prefeitura fez a retirada de antigas sinalizações para evitar confusões no local. Uma das principais reclamações de quem passa por aqui é a falta de fiscalização e de orientação no trânsito. Como muita gente ainda não se acostumou e a via é bem movimentada, é comum ver irregularidades por aqui, como carros usando a ciclofaixa até para ultrapassar. De um lado, há quem questione a forma como foi feita a implantação. É uma ciclofaixa de menos de um quilômetro, vocês podem ver, poucas pessoas usam. Do outro, tem quem reforce a necessidade da ciclofaixa. A bicicleta é a melhor opção nesse momento, tanto para a saúde, quanto para o custo de vida e para o meio ambiente. A ideia da Prefeitura é aumentar a malha cicloviária do rio. Essa região foi escolhida depois de uma pesquisa feita com moradores e de um estudo sobre diferentes rotas. Mesmo assim, ainda é preciso cuidado e paciência. Um trecho de menos de um quilômetro, 500 metros, 600 metros, é feito em 30 minutos agora. Ali na esquina, falou assim, não vai por aí não, que é perigoso ainda para a bicicleta.